Música Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E para quem não me conhece, eu sou a Rosa do canal Ateliê As Arteiras. E hoje estarei ensinando para vocês este lindo arranjo de mini caládio. Amei realizar esse trabalho porque ele é simplesmente maravilhoso. Se você já gostou da ideia, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Deixe também sugestões do que você gostaria de ver por aqui. E se é novo no canal, inscreva-se, lembrando-se de ativar o sininho, para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você seja informado. Mas agora, chega de conversa e vamos ao nosso passo a passo. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu já trouxe as coisas assim, bem adiantadas. Esse aqui é o molde. O molde eu fiz em dois tamanhos, né? O P, o tamanho pequeno e o M. Que de qualquer forma, olha, são bem pequenas, porque é o mini caládio branco, né? Então, as folhas são pequenas. E já trouxe aqui, ó, riscado. Não sei se dá para vocês verem, mas eu fiz simplesmente isso, olha. Eu coloquei o molde em cima do EVA, peguei, aqui, essa aqui é uma ferramenta de manicure, mas eu gosto de riscar com ele e simplesmente risquei. Eu trago assim, gente, porque as vezes no canal tem pessoas que estão começando agora, não tem noção nem de como riscar, nem de como cortar. Parece que não, mas é assim, principalmente cortar, né? Porque o EVA não pode ser cortado de qualquer jeito. Então, eu gosto de trazer para mostrar para as pessoas, para os iniciantes, como é que se faz. Então, olha, eu vou pegar, geralmente eu uso um objeto pontiagudo, nunca a caneta ou lápis, porque pode manchar o EVA. E aqui, ó, eu vou recortar em cima da marca que eu fiz, olha. O EVA é que se move, a tesoura só fica no movimento de abre e fecha, né? A mão que está com a tesoura. E fica assim, ó. Já vou colocar a fanguecheira para aquecer. Então, o recortado fica dessa forma aqui. E agora nós vamos pintar. Olha, gente, para pintar, eu vou usar a tinta para tecido na cor verde bandeira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Mas o ideal era que fosse verde musgo, só que o meu acabou. Por esse motivo, eu estou usando essa cor. Tudo bem? Mas o verde musgo ficaria bem melhor. Eu estou usando esse pincel aqui, ó. Ele é bem pequenininho, não sei nem se dá para ver. Olha, as cerdas dele são pequenininhas. Ele é da Tigre, é desses bem baratinhos. E a referência é 515, aliás. É da Tigre. Vou pegar, ó, pouquinho a tinta. E vou fazer aqui, ó, no centro. Então, eu venho aqui, ó, dando essa leve tremidinha aqui, ó. Para não ficar estático. Onde ficar, assim, um pouquinho de tinta acumulada, eu volto, passo o pincel para não deixar. Agora, eu venho aqui, ó, com o meu pincel e vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Venho para o outro lado e faço o mesmo processo. Terminado. Eu vou pegar aqui de novo, ó, no mesmo ponto. E vou descer. Desci e vou fazer do outro lado, olha. A última. Agora, é mais reto. E vai ficando assim, ó. Vou fazer de novo com a outra folha. Agora, eu vou pegar esse aqui, que já está um pouquinho mais seco, e vou contorná-lo. E vou fazer de novo com a outra folha. Vai ficando assim. E agora, nós vamos manchar isso aqui. Então, ó, fui dando as batidinhas, ó, como que ficou essa folha. Eu venho com uma buchinha, essa aqui é uma buchinha de louça. Já é assim, eu uso várias vezes, termino de usar e eu lavo, então, ela fica assim machadinha. Mas, dá pra usar várias vezes. Tiro o excesso e venho na parte de trás da minha folha. Opa! E vou pintar. E vou pintar. Pouquinha tinta, não é necessário muito. Já aproveito, já passo aqui, ó. Então, a buchinha só sujinha, né, não precisa passar tinta mais. E ela fica assim. Agora, é só aguardar a secagem. Mesma coisa na outra. A quantidade de tinta é mínima, não precisa ser muita. Pronto, olha aí. E fica assim. Agora, é só aguardar a secagem, como eu disse. Deu um probleminha na sanduicheira, então, eu peguei o ferro. Então, eu tenho aqui, ó, essas duas folhinhas, elas já estão secas e são elas que eu vou modelar. A modelagem é muito simples. Ó, esquentou. Só vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar meu dedo e fazer isso, ó. Ó, só isso. Ela já fica modelada. Ó, e aqui eu dou um, bem devagar, ó, um movimento. Ó, super simples mesmo, olha, com o dedo. Eu ponho aqui, ó, só dou uma esticadinha de leve, ó. Ele já afunda. E aqui eu faço isso aqui, ó, bem de leve. Não precisa muito, como vocês estão vendo. Ó. Já está modelada a minha, as nossas folhas. Agora, eu vou colocar o arame. Então, eu já tenho aqui eles cortados. Eu peguei aqui, olha, 17 centímetros de arame, tá? Vou usar a cola de... A cola instantânea. Vocês sabem que eu nunca coloco aqui, ó, na folha toda. Eu sempre deixo um dedinho. E aí, eu marquei, ó. Exatamente o lugar em que eu vou passar a cola. Pouca cola, como vocês sabem. Aqui, ó, com o próprio fundo da cola, eu já dou uma apertadinha pra que fixe melhor o arame, ó. Já está fixo, já está pronto. Aí, aqui eu já ajeito de novo a minha folha. Olha aí como fica, tá vendo? Só apertar aqui que ela já volta a ficar encurvada. Aqui, de novo, ó, deixando uma parte sem. Já viro pra facilitar. E ponho um pouco de cola. Dou uma dobradinha de novo pra ele voltar a ficar naquele formato que eu deixei. Agora, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui são candudinhos de jornal, que eu vou usar pra engrossar o meu caule dessas folhas. O cabinho dessas folhas. Por quê? Essa folhagem, ela não tem, assim, esse cabinho tão fininho. E eu poderia usar outra coisa. Eu posso usar tirinha de EVA e enrolar aqui em volta, macarrãozinho, fios de internet. Mas, como eu tenho esses candudinhos aqui, eu já aproveito, ó, tá? Então, aqui eu vou recortar um pouco menor. Vou cortar ponto aqui. E vou deixar ele menor, um pouquinho menor que o arame. E aí, é só introduzir aqui, ó. Opa! Peraí. Peraí. introduzir. Vou pegar um alicatezinho e vou dobrar essa ponta de arame aqui. Pra garantir... Que esse cabinho não vai escapar, não vai sair daqui, ó. Tudo bem? Farei o mesmo com o outro. E ele fica assim, ó. Tá vendo? Fica mais grossinho. Feito isso, eu pego minha fita floral e vou passar aqui em cima. Vou começar, né? Passando aqui em cima. Vou pôr um pouquinho de cola, ó. Só um pingo. Só pra grudar com mais facilidade aqui a minha fita floral. Coloco aqui. Espero um pouquinho, dou umas duas, três voltas aqui em cima. E vou descendo. Quero aproveitar e agradecer as pessoas que assistem ao meu canal, que prestigiam, né, o meu canal. Agradecer a todos os inscritos. E as pessoas também que, apesar de não serem inscritas, estão sempre assistindo o meu canal, sempre prestigiando. Muito obrigada. Agradecer também aos que comentam e pedir, né, pra que vocês comentem, que é muito importante pra gente isso. Olha aí. Vamos à última folhinha. Já estão prontas as folhinhas. E agora, nós vamos colocar aqui, ó, no vasinho que eu já trouxe pronto. Essa daqui, que é menorzinha. Então, eu já coloquei, ó, três pequenas. Vou colocar mais uma aqui, ó. Então, é só empurrar aqui na argila. Empurrando, olha. Ela fica assim. E essa... Eu vou colocar aqui. Pronto. Ela fica assim. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse vaso. Ele é feito com um pote de requeijão. E se vocês gostaram, vão lá pra assistir, pra ver como é que eu fiz esse lindo vaso aqui. E agora, pra finalizar o nosso vaso, eu vou colocar a casca de pinos. Que é isso aqui, ó. Eu costumo comprar em floricultura. Eu acho assim que fica muito bonito. Eu gosto mais de colocar casca de pinos do que musgo. Mas é uma questão de gosto, né, gente? Cada um coloca aquilo que acha melhor. É barato. Ele rende muito também. Eu acho ele... Eu acho ele mais barato que o... Pelo menos aqui, eu acho ele que sai mais em conta do que comprar o musgo, que vem pouquinho. E ele fica muito bonito. Dá um aspecto bem natural na planta. Só mais um pouquinho. Aqui no meio. Pronto. Já terminou. Já terminei. Ele fica assim. Se você gostou, deixe seu like, comente. Se não tiver o que comentar, deixe apenas um oi. Compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas possam ver o nosso trabalho. Deixe também sugestões do que você gostaria de aprender por aqui. E se é novo, não esqueça de se inscrever para receber notificações de todas as novas postagens que eu colocar no canal. Tudo bem? E agora, vou ficando por aqui. Deixando meu muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo. Obrigado.